Fala galera, antes da gente começar a nossa gameplay, deixa eu lembrar vocês que a nossa parceira do canal Instant Game está com várias promoções. Caso você entre aqui no site e seja tudo em euro, é só descer a página e mudar aqui ó, a moeda para o real, beleza? E se liga, a gente gosta um pouquinho demais de The Sims? Tem várias promoções, inclusive a pré-order já está disponível do novo pacote de expansão do The Sims 4. Além de vários outros aí com promoção, como o Aluga-se por R$109,00, o dos cavalos por R$94,00, tá? Crescendo junto R$86,00, a promoção realmente é muito boa e vale a pena. E comprando galera, você resgata na própria EA App, quando você finaliza a compra, você recebe o código e você coloca na sua própria EA App para jogar por lá. Além do The Sims, temos vários outros games aí com desconto, todos em promoções e também tem o nosso sorteio mensal. Todo último dia do mês, uma pessoa é sorteada para escolher qualquer jogo que esteja em estoque e não seja pré-venda aqui do site da Instant Game. O novo The Sims está para lançar dia 20 e pouco, então caso você ganha, ele já vai ter sido lançado e você pode escolher ele caso você queira. Para participar também é super simples, link aqui embaixo na descrição, clicar em participar e já vai estar concorrendo. É isso, comprem com desconto aqui no site da Instant Game, porque além de estar economizando, você ajuda diretamente aqui o canal. Bora jogar! Bom galera, 4 e meia da matina, a Catarina já está de pé. Hoje ela planejou aí um café da manhã para a galera lá do estúdio, para eles desenvolverem aí a tarefa. Então ela acordou cedo para preparar as coisinhas. Obviamente, vamos aqui transmitir tudo para os nossos seguimores e vamos servir aí um café da manhã. Bora de ovos metidos com bacon. E eu sei que tem uma saladinha aqui, a gente pode incluir no cardápio aí para a galera. Agora que somos aí uma sub-celebridade, é interessante a gente mostrar tudo mais do que a gente já mostrava. Mas nosso drone acabou quebrando, não tem problema não. A gente repara. E gente, ela sente, tá? Quando quebra o drone, ela sente. Aí essa linha está tão bonitinha, né? Ela está simplesinha, mas ela está super aconchegante. Eu preciso ver de colocar alguma coisa aqui assim no cantinho, sabe? Para dar um tchan. Eu não queria colocar a planta porque já tem planta desse lado. Mas talvez eu tire a planta desse lado e coloque aqui, sabe? Ou aqui? Não sei. Vamos ver. Ai mulher, não era já para você comer agora. Calma, era para esperar os convidados. Ah, mas já foi também, né? Ah, e a fome, né? Quem nunca cozinhou e foi beliscando enquanto fazia? Acontece. Olha quem acordou, babyluna. Wolf, como você está em questão de sono. Dá para acordar, dá para acordar. Vem aqui, cuidado com o bebê. Já alimenta que a baby está com fome. E eu preciso que você também limpe ela, né? Troque a fralda. Troque a fralda e limpar. Preciso logo comprar uma banheira, né? Para a gente poder dar banho nessa criança. Vou ver de fazer isso hoje. Ih! Ai, errei o conjunto aqui, viu? Aí estou colocando aqui o mesmo em todos. Para ficar igual, né gente? Vai ficar igual, colocar aqui. Maravilha. Já bora chamar aí os nossos colegas de trabalho. Troca de roupa, né? Bora colocar uma roupinha mais chique. E receber eles aí com o drone, obviamente, filmando a cara de todo mundo. Preciso desenvolver a habilidade aqui com o diretor. Tá? Bora lá, babar o ovo dele. Eu vi a juiz com o babar o ovo, né? Tá. Esse homem paqueira dura aí... Ó, vem. Vem com ideia paqueira dura pra você ver. Meu marido é um lobão, viu? Te come inteiro. Nossa, que estranho que ficou essa frase, né? Mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer? Gente, eu acho que eu vi um coraçãozinho aqui. Esse homem tá dando em cima da gente. Sai fora. Sai fora. Ó, ó. O drone aqui, tá? O drone aqui, tá, seu diretor? Você me respeite. Tá? Um, dois. Acabo com a gracinha desse cara, tá? Faço mudar aí de diretor. É um, dois. Opa. 1287 aqui de direitos autorais. Isso me lembrou que eu tenho um livro aqui. Pra... Oi. A parede aqui. Eu tenho um livro pra... Enviar. Gênero roteiro. Qualidade excelente. Ele é bom escrevendo roteiros, viu? Ele é muito bom escrevendo roteiros. Ai, não fica sozinha com esse diretor maluco, não. Vem pra cá. E liga o drone. Sempre filmando aqui, ó. Pra ter prova pra ser... Né? Se vier com papinha aí torto pra cima de mim. Tá? Eu tô de olho em você, tá, diretor? É, eu preferia o outro lá como diretor. Não vou mentir, não. Tá. Preciso... É... Cantar uma música aqui. Uma das atividades aqui é desenvolver a habilidade de violão e guitarra. Uma das tarefas, quer dizer. E eu preciso desenvolver a habilidade ginástica também. Isso é fácil. Vou botar ela pra andar de bicicleta. E vai subir rapidinho. Ô, já pensou que legal que seria se aparecesse na televisão... Algo que a própria Catarina fez... Sabe? Aparecendo ela ali interagindo e tal. Uns cortes diferentes. Ia ser tão legal, né? Gente, eu acho que ele tá cantando todo mundo. Ele tá todo molinho. Nossa, que cara é esse? Eu tô de olho nele, tá? Eu tô muito de olho nele. Ó, vai no banheiro, Wolfgang. E olha só quem aprendeu a rolar pra deitar de barriga. Tá morrendo de sono, né? Tenta nanar. Tenta nanar um pouquinho. Aí, ó. Já tá perto já. Ai, agora tudo que ele tá fazendo eu tô estranhando. Esse homem tá com os papos muito torto aí. E... Sei não, hein? Sei não. Petição pra mudar de diretor. Olha, temos uma caminhada até a próxima estrela, viu? Temos uma caminhadinha. Mas, bom. Eu quero que chegue logo amanhã pra gente finalizar o teste. Né? Pra gente... Finalizar o teste não. Fazer a nossa gravação. Porque a partir daí a gente pula os testes, né? A gente vai direto gravar. Aí eu quero muito saber se a gente pegando hoje, se vai ser amanhã, se a gente vai ter que esperar dois dias. Ou se vai contar como se tivesse um teste, mas não tem. E aí depois a gravação de fato, sabe? Eu quero saber tudo isso daí. Eu espero que seja no outro dia, né? Peguei o teste... Peguei o barato hoje. O teste já... A gravação já é no outro dia. Eu fico chamando a gravação de teste o tempo inteiro. O ideal pra mim é... Vejo hoje o que tem disponível. Pego e no outro dia gravo. É isso. Pra mim seria perfeito. Porque quanto mais gravações, mais dinheiro entra. E consequentemente nós subimos aí na carreira. Né? Já estamos aí na habilidade 7. Como atriz, né? Creio que logo, logo, cada papel que a gente for fazer vai ser uma bolada, né? Enfim. Estamos desenvolvendo aqui então a habilidade de ginástica. O ovo tá tirando o cochilo. Baby Lua também. Bora finalizar isso aí. Ela tá andando na chuva mesmo. É isso. No pain no gain, ela não é de açúcar. A chuva não nos atrapalha. Bora treinar. Corta, para. Ela ficando doente, né? Vem pra caça. Festival de especiarias está na cidade. Qual que é o festival que eu tenho que ir mesmo? Ai, humor e travessuras. Tá. Pensando em montar o banheiro aqui para ter a banheira, né? Para a gente poder dar banheiro a essa criança que até agora ela nunca tomou banho. Falando em voz alta assim, é estranho, né? Uma criança que nunca tomou banho. Então bora fazer esse esqueminha. Estamos com 5 mil. Eu imagino que seja dinheiro o suficiente para que a gente consiga fazer um banheiro, né? E obviamente quero fazer na pegada que Catarina gosta, né? Cosmo looks, interior francês, fofo e ilha. Muito bom, né? É uma mistura perfeita. Temos essa banheira com detalhe verde, preto e verde. A gente pode seguir então com a máquina preta. E aí, piazinha verde. Aliás, a privada, né? Que combina diretamente. E aí a pia. Uma pia branquinha. É, não tem pia verde não. E espelhinho no mesmo tom. Perfeito, perfeito. Tá, é... Vou colocar uma parede aqui para dar uma separada. Não ficar a máquina muito junto nessa questão de banheiro, sabe? Eu acho que fica bom assim. Fechei aqui e coloquei essa... Essa... Esse arco. Para ficar bem privativinho mesmo aqui, assim, sabe? Pronto. Botei aqui piso. Tinta na parede. Tá ótimo. Tá bem bonitinho esse banheiro, eu gostei. Vou até colocar aqui um adesivinho na parede, que como a intenção desse banheiro é mais para dar banho na bebê, né? Aí tipo, ah, chama a atenção da criança e tal. Ó, tá ótimo. Gostei, curti. Faz o propósito aí como banheiro. É isso que importa. Bora estrear a banheira nova! Né? Que a gente não comprou à toa. Bora. Vamos ver. Dá tudo certinho. Dá maravilhoso. Primeiro banho de banheira. Meu Deus do céu. Ó, acorda, ô, ô, Catarina. Porque senão, né, você vai acordar muito cedo de novo. Ai, esqueci a salada aqui, que saco. Tá, vamos dar uma limpada aqui e tudo. Deixar essa casa limpinha. Bora mostrar para o nosso público que a gente também pega no pesado, tá? Apesar que eu acho que a gente tem dinheiro suficiente para ter uma doméstica, né? Mas, ai, sexta-feira só vai vir em segunda, né? Ah, mas eu já vou pedir mesmo assim, gente. Ai, Deus. Ai, agora aquele dilema. Ai, diarista ou diarista agendada? Mano, que saco! Eu sempre esqueço! Eu vou pedir os dois. Eu vou pedir diarista e diarista agendada. E é isso. Não tenho culpa, gente, que minha memória é pod. Sabe? Que saco! Eu gostaria de lembrar. Eu vou anotar. Eu vou anotar. Num pop-up. Num pop-up, não. Nisso aqui, ó. Qual que é o nome disso aqui? Num post-it. Num post-it. Eu vou colar aqui na tela, assim, ó. Pum. Aí eu nunca vou esquecer. Eu já falei para vocês, né? Eu só funciono anotando mesmo. Eu tenho que anotar, escrever. Porque senão... A roupa está na máquina? Não, né? Não. Bora... Lavar essas daqui, cuidar da roupa... Ih! Não é uma lavadora de roupa de... Ih! Começou! Começou! Demorou até! Ai, que saco! Ué! Ah! Eles não conseguem... Entendi. Culpa minha. Errei. Foi mal, foi mal. Tá. Só pode ser por conta disso aqui. Não tem outro motivo, razão e circunstância para funcionar. É. Aí vai ficar assim. Não fica tão bonito. Mas tudo bem. A gente pega esse treco aqui, ó. Taca aqui. Vai dar um acabamentinho, né? Ó. E fica menos feio. Bora ver se agora vai estar disponível. Ah! Agora para... Tá bom. Tá bom. É. É que assim... É um arco, né? Logo tem como a gente acessar tranquilamente. Mas enfim... Desse tem suas limitações também. Não tem muito o que a gente reclamar, né? Bora lavar a roupa aqui. Perfeito. Já limpa aqui também a poça. Beleza. Quem me incomoda? Não te conheço. Vai embora. Não podemos de maneira alguma abrir porta para estranho. Agora que a gente é uma subcelebridade, vai aparecer uma galera aleatória, né? Então sempre de olho. Ai, topa comprar um aspirador aqui para cima também. Sempre de olho aí. Não podemos fazer o que a gente costumava fazer antes, né? Não que a gente abria a porta para qualquer um. Mas agora o cuidado é redobrado. Nova peculiaridade. Paladar refinado. Ela está cada dia mais não me toque. Né? Ela já é não me toque. Literalmente. Não encoste em mim. Né? E agora tem o paladar refinado. Muito bom. Bom, o Wolf está escrevendo um livro aqui. Está para chegar no 10? Está para chegar no 10 na habilidade escrita. Perfeito. Catarina está aqui. Ué, você colocou sua roupa de ginástica? Ih? Estou achando que ela tentou se exercitar aqui na televisão. Não conseguiu. Aí resolveu só assistir. Ou ela desfocou, né? Tipo, ah, eu vou botar aqui o treininho na televisão. E acabou botando um filme. E foi. Mas assim que terminar. Pode vir dormir. Vem descansar. O Wolf também. Já, já. Nossa baby Luna acorda. Luna não. Luna é a minha baby. Meu Deus do céu. Lua. Opa! Conquista gênio literal. Boa. Agora ele pode escrever biografias e mentorear aí outros sins. Eu acho legal escrever uma biografia. Não vou mentir. Acho que venderia super aí ele falando sobre essa vida dele. De duas personalidades. Na sua forma humana. Calminho, tranquilo, de boa. De lobo. Raivoso. Quebra tudo. Marido aí de uma celebridade. Sabe? De toda essa questão aí. De escrever. De cuidar de criança. Porque a mulher é uma businesswoman. Né? Então meio que ele... Acaba passando mais tempo com a criança, né? E isso, por ser diferente por todas essas outras questões. Acho que venderia super aí essa biografia. O Wolf finalizou mais um livro excelente. Tá? Isso é ótimo. E bora já colocar aqui então. Para publicar. Pra revista lá eu já fiz, né? É uma vez por semana. Tá? Ainda não deu tempo. Bora pela editora. Editora. Bom, sábado. Hoje é dia das bruxas. Legal. Bora já tomar aqui um banho, dona Catarina. Porque hoje temos gravação. Hoje vai ser uma temática mais cowboy e tal. Gosto faroeste. Todo mundo inspirado, né? O que que tá acontecendo nessa casa? Eita. Precinto algo bom, hein? Precinto algo bom. Acho que eu vou aproveitar e já botar ele pra começar a escrever. Apesar que ela vai... A gente vai ter que mudar esse lote, né? Não vai valer a pena, não. Já seca a roupa pra quando chegar ela tá limpinha, bonitinha. Boa. O Wolf veio dar aquela meditada, boa. Se concentra, tá tranquilo. Tá todo mundo bem. Nossa, todo mundo acordou muito bem. Ser amiga foi com o Wolf. Ô, sabe esse presente que eu ganhei? Tô pensando em doar pra um fã. Será que eu consigo? Aqui, ó. Doar violão entalhado para um fã. A gente já tem um, né? Eu sei que foi um presente também. Mas olha, me dá fama isso. Será que me dá bastante fama? Deixa eu ver. Ah, danada. Nem vale tanta pena. É que eu precisava testar, galera. Precisava testar. Testei com aquele ali. Que presente. Ai, meu Deus. Não consegui conferir se o drone tá no meu inventário. Mas enfim, tudo bem. Bora gravar. Bom, bora já começar iniciando aqui a transmissão. Eu não preciso me caracterizar. Mas eu acho que é super importante. Olha! Mudou? Ou não? Mudou aqui? Tá? Ué. Pera aí. Ai, meu Deus. Eu ganhei um camarim pra mim? Pera, deixa eu ver se eu consigo entrar ali. Gente, eu tô achando que eu ganhei um camarim. Mentira. Isso aqui não tava aqui antes. Eu tenho certeza que isso aqui não tava aqui antes. Meu Deus. Olha, pera. Não mostra aqui, né? Tipo, ah, você... Meu Deus. Gente, não. Eu tenho certeza que eu... Eu tenho certeza que é pra mim isso. É conforme a gente vai subindo, vai liberando aqui espaço. Gente, será que é isso? E eu nunca me dei conta? É porque, como eu falei pra vocês, eu nunca subi na carreira de... De atriz, ator, atriz, enfim. Eu sempre ia pro lado blogueirice, né? Gente, bem que eu percebi. Tá diferente as coisas aqui, ó. Era um tapete vermelho? Não sei. Imagino que não. A mesa mudou? Talvez tenha mudado eu também, porque eu não lembro de ser vermelho isso daqui. Posso tá maluco? Provavelmente. Mas eu... Acho que mudou. Eu acho que mudou. Enfim, por mais que eu não precise me caracterizar, eu vou, porque eu acho essencial, né? Questão de maquiagem e cabelo nunca muda. Mas mesmo assim eu vou fazer, porque eu sou muito imersivo. Aí, ó. Vamos ver se vai mudar hoje? Mudou nada. Ainda me botou um chapéu, tá? É. Bora ali tomar notas com o diretor. Essa mesa sempre esteve aqui. Gente, eu tô maluco. Pra mim mudou um monte de coisa. A sala ali eu tenho certeza que não tinha. O camarim. Mas enfim. Ah, tô pronto, diretor. Ah, e agora que eu lembrei, eu já tinha feito isso daqui, né? Eu já tinha feito, acabei de lembrar. Enfim, eu vou fazer rapidão. Porque não é novidade nenhuma pra ninguém, né? Bora, e a gente vai mudar bem. Ela tá confiante. Ela é boa. Ela se garante. Ela não é. Promovidos hoje, eu imagino que a gente não seja. Mas amanhã, provavelmente sim, ó. Já tá dourado aqui, tá? Ó, é isso. A melhor que tá tendo. E bora. Toca o violão aí. Fala, equipe. Fala. Se não é a melhor. Boa. É isso. Acabou. Agora só pegar aqui uma comidinha de bom. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Quatro. Olha, aspargos. Vamos levar meu vale-refeição. E o que que é isso aqui? Roubar o tostado. É, meu direito. É meu direito, meu vale-refeição. Eu, hein? Só faltava não. Boa. Peguei meu drone. Meu drone tá aqui. Bora, jogo. A outra ainda tá presa aqui dentro. Gente, liberem ela ali, por favor. Coitada. Aê. Quatro mil. Promovida. Promovida. Mentira. Eu não imaginava que iria ser promovida hoje. Maravilha. Será que é por conta da fama? Não sei. Ah, e o pontinho lá de subir mais rápido, né? Eu acho. Vamos pra casa. Eu ganho promoção. Eu ganho promoção mais rápido, não é por conta do meu ponto de fama? Catarina foi promovida para atriz experiente. Calma. Vamos ver. Olha aqui. Atriz 8. Lágrimas falsas, mudança de figurino e cegueira parcial devido às luzes do palco a trouxeram até aqui. Agora, Catarina é uma atriz dramática experiente. Os papéis mais difíceis já têm testes disponíveis. Novos desbloqueios, fantasia medievais, fantasia de criatura, fantasia de alienígena e palco de aventura medieval. Per-feita. Perfeito. Já quero ver aqui a questão dos testes. Vamos ver o que tem de bom aí pra nós. Opa. Tô com 8 mil na conta, hein? Maravilha. É, os testes baratinhos. Não, 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 não. Uh! 6.575. Capitão Sigma. Pouso no Olimpo. Já quero. Preciso de ginástica nível 7. Quando que é esse trabalho? Terça, sábado. Hum, ai, infelizmente, é... Conta como se tivesse o teste, o teste, mas sim o teste, sabe? Só na terça-feira. Porque senão, amanhã seria o teste, né? Domingo. Aí segunda, a folga pra terça ser. Ah, que saco. Ah, mano, mó demora. Não gostei. Não gostei. Demora muito. Tem que esperar aí 3 dias? Não. Nós somos muito melhor. Muito mais que isso. Pra ter que esperar 3 dias. Tinha que ser ter gravação... Seguida de gravação. Porque a gente é muito bom. Eu, hein? Aí se fosse dia após dia, gente, eu tenho certeza que eu iria reclamar. Nossa, não consigo viver. Não consigo viver aqui. Porque é só gravação, gravação. Eu me conheço. Nossa, como eu me conheço. Eu iria reclamar por isso. Cadê o drone? Ai, esqueci o drone lá. Que saco. Ah, não. O drone tá aqui me perseguindo. Meu Deus, Lance. Você por aqui. Faz tempo que eu não te vejo. Justamente hoje, quando eu vendi... Doei o seu presente. Ai, ai. Tudo bem? Como você tá? Ai, meu Deus. Lua. A Lua tá dormindo e a Lua não tá aqui. Ai, meu pai. Nossa Senhora. Oh, meu Jesus Cristo. Ai, a criança fica com uma gripe, sabe? No chão. Na garoa. Ai, fica doente assim. Sabe? Ai, ai. Gente, a criança aqui querendo gostosuras ou travessuras. Gostosuras. Vem, filma. Filma. Tá fantasiada do que, a criança? Ó aqui. Eu vou te dar gostosuras hoje, mas da próxima vez você venha com uma fantasia. Legal, viu? Não vou admitir fantasia... Mecater F. Eu acho que a gente poderia entrar um pouquinho no Halloween. Vamos. Vamos colocar a tigela pra doce aqui pras crianças. Ah, uma decoraçãozinha simples aqui, ó. Só pra entrar no clima. Ai, ó. Aqueles que super se empolgam, né? Eu começo a fazer um monte de coisa. Mas isso aqui é o suficiente. Aproveitar que eu tô aqui no crit assim, acho que eu já vou também dar um up aqui no quarto, sabe? O sim passa por aqui, nesse espacinho. Espero muito que sim. Essa mistura de gosto que não combina com nada. Tô tentando fazer algo mais neutro, sabe? Pra dar uma combinada. Pra dar uma, sabe? Porque... Compliquei eles. E se eu metesse... Ih, cagou. Ai, caramba. Se eu metesse um degrauzinho aqui... Pera aí. Fazer com parede aqui. Parede não vai cagar. Pra dar uma setorizada no quarto, sabe? Eu sei que isso vai me incomodar no futuro. Porque, né? Eles sempre dão umas bugadas nos degraus. Mas... Ai, tá... O... O telhado entrou aqui. Mas tudo bem também que eu tire esse telhado daqui. Deixa eu ver. Pera. Ai, pronto. Beleza, beleza. Ai, vai ficar esse risco aqui. Quando eu tô no modo normal aqui, vai. Ai, ele fica assim. Ai, eu adoro esses bug-chás insuportáveis. Desnecessários. O que eu fiz foi criar mais um telhado aqui, porém... Sem o barato, ó. Cadê? Qual que é? É esse aqui? É esse aqui. Porque se eu... Ué. Ai, foi. Consegui. Oh, maravilha. Criei mais um. Ranquei os... Os laterais dele. Aí... Consegui pôr. É o mesmo? É o mesmo? Talvez não seja o mesmo. Ai, eu acho que não é o mesmo. Pera, deixa eu ver qual que é esse aqui. Pera. Porque aí... Não, eu não vou mudar. Eu vou manter. Ah, é esse aqui. Ah, esse aparece. Não, vou pôr. Eu vou deixar esse aí, ó. Ixi. A gente vendo aqui, ó. Mal vai perceber. Tá ótimo. Ou eu troco todos pra esse também. Que pra gente não faz diferença alguma. Maravilha. Ai. Puts, calma. Cagou aqui também? Ah, cagou aqui. E o telhado aqui? Esse telhado tá fazendo o que aqui dentro? Tudo bem. Eu tiro também. Eu tiro... Não... Eu não... Não... Não vou deitar pra telhado. Putz, vou ter que deitar pra telhado assim. Quer ver? Não vou... Não vou deitar pra telhado. Boa. Eu troco aqui. Ah, na verdade, eu vou deixar tudo do jeito que tá. Ai, só troquei esse mesmo. Pronto. Tá ótimo. Ai, olha. Percebi que eu esqueci de mudar a cor aqui. Pronto. Me estressar. Com The Sims. Jamais. 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 Tolerarei. Tolerarei. Me tirar do sério esse jogo. Ó. Secretóriozinho aqui feito também. Livrinho aqui e tal. Pra estudar. Pra trabalhar. Tá ótimo. Gostei. Só falta agora um quadro. Aqui. Eu gostaria de... Prateleira, sabe? Ou esse aqui, assim. São vários. É, eu vou botar esse aqui por enquanto. É... O de prateleira não fica aqui. Tem tipo uma estantezinha. Uma prateleirazinha que tem uns quadros em cima. Que eu acho que fica... No... Naqui. Mas não quero procurar agora não. Bom. Quarto então. Vai ficar assim por enquanto. Ué, cadê o treco? Não aparece? Apareceu a... A viga aqui. Aparece se a câmera tá afastada. É. Não sei. Talvez eu troque essa... Essa... Essa questão da tinta aqui. Ou eu deixo e já já eu acostumo também. Eu vou atirar essa... Essa viga aqui. Porque ela... Vai ficar sumindo e aparecendo o tempo inteiro. Já vou deixar sem de uma vez. O que eu quero saber é se a gente consegue vir aqui, ó. Desse lado. Aparentemente consegue já que tá indo. Ó, conseguimos. Perfeito. Maravilha. Tá... Tá tenso? Tá bravo? Hum... Lua... Tá. É bom ficar dentro de casa, viu, Wolf? Ó, bora escrever aqui uma biografia? Vai escrever furiosamente. Mas já saiu o mood. Não sei se você vai contar. Gente, que isso? Eu tenho um fantasma aqui. Ai, é por conta do... Ah... Tá. É por conta do... 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 Da... Da... Das bruxas. Eu tô escutando um barulhinho de fantasma, sabe? Diferente. Mas bora aproveitar então que a gente tá tranquilo. Agora que a gente não precisa mais fazer testes. Dá pra dar uma focadinha na lua também. Então vamos passar esse tempo com ela. Ó, tá vendo aqui, criança? Eles já pegam direto agora, né? Bonitinhos. Aí não bate na porta. Olha quem aprendeu a se rastejar. Ai, gente, mas eu morro de dó. Porque ela chora. Ai, parece que ela tá sofrendo. Ai, olha o banheirinho aqui também. Uma mó na roda, viu? Não precisar subir só pra ir ao banheiro quando tá aqui embaixo é ótimo. Ai, meu Deus. Aprendeu a sentar. Que bonitinha. Tá com sono. Você tá com sono? Eu sei. Mas peraí. Agora eu consigo te colocar aqui? Meu Deus, sim. Bora de purê de manga. Molho de ma... Molho de maçã. Ai, a gente vai ver ela comendo pela primeira vez no cadeirão. E funciona aqui, ó. Olha que eu tinha visto lá no meu Discord. Funciona o cadeirão aqui no meio da cadeira. Ih! Pera, eu acho que funciona, mas não funciona. Porque eu não vou conseguir colocar comida, será? Não vai. E se eu sentar aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se sentando... Ela consegue colocar a comidinha aqui. E... Não. Eu vou ter que tirar uma cadeira, provavelmente, né? Vamos ver se vai. Ah, funciona e não funciona. Poxa. Botei a cadeira no inventário? É. O bom, então, é colocar essa cadeira aqui, ó, na ponta. Acho que fica... Ah, meu Deus. Que fofinha. Ah! Quando ela começar a comer sozinha. Eu acho que aí vai dar pra manter a cadeira aqui. Nesse caso, por eu ter que dar pra ela na boca... Ah... Ah, eu acho que é assim. A gente vai fazer esse teste. Olha aqui. Olha aqui. Que bangalinha, meu Deus do céu. Que fofinha. Ih! Adormeci aqui na dorme não. Dorme não. Dorme não. Pera aí. Mamãe vai te colocar no berço. Calma aí. Olha. É um... É um rolê pra conseguir pegar a criança, tá? Eu tô aqui, ó. Mas eu consegui. Aqui é difícil, ó. Bom. Então, eu vou colocar eles pra comerem. Vem, tá? Se alimentem, que estão com fome. Quebrou pia, ô meu Deus. E vir, dormir, descansar. Porque amanhã é um novo dia. Galera, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando. Espero que estejam gostando da decoração aqui da casa. Tamo quase completando bonitinho. Estamos sem sucesso na carreira. Tô gostando muito do desenvolver de Catarina. Like, comentário. É isso. Beijo, fui! Tchau!